Lexi Williams é uma modelo talentosa e inspiradora que vem conquistando a indústria da moda com sua beleza única e presença marcante. Com sua personalidade cativante e atitude confiante, ela se destaca em qualquer passarela ou sessão de fotos. Essa deusa de ébano já está chegando em um milhão de seguidores no Instagram, e a cada postagem ela deixa os seus seguidores babando com tamanha beleza. Nascida com um dom natural para a moda, Lexi começou sua carreira como modelo muito jovem, mas rapidamente chamou a atenção dos principais agentes e designers. Sua altura esguia, traços marcantes e cabelos exuberantes a tornaram uma escolha popular para editoriais de revistas e campanhas publicitárias. Fora das passarelas, Lexi é uma mulher de espírito livre e apaixonada por viagens. Ela adora explorar novas culturas, experimentar comidas diferentes e conhecer pessoas interessantes ao redor do mundo. Essas experiências enriquecedoras influenciam sua visão única da moda e inspiram sua criatividade. Lexi Williams é uma verdadeira influenciadora e um exemplo de sucesso na indústria da moda. Com seu talento, ética de trabalho exemplar e compromisso com a mudança positiva, ela continua a deixar sua marca, inspirando gerações futuras de modelos e mostrando ao mundo que a moda pode ser uma força poderosa para o bem. De 0 a 10, qual a nota você dá para essa deusa? Deixe nos comentários, deixe o like e se inscreva no canal, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho